Essa animação é um oferecimento curso preparatório para Piro Feroz, o melhor curso para essa... Enquanto isso, no banco da guarda, uma hora da manhã... Caraca, 35! Fala, 25! Eu estava no bosque e tu não sabe o que aconteceu, cara! O que, 25? A coruja, cara! Estava fazendo sabe o que? E eu estava procurando ela. Aí quando eu encontrei ela e virei pra ela, nós nos olhamos nos olhos. Sabe o que ela fez? Ela me viu também! Tu não vai acreditar no que a coruja fez! O que a coruja fez, 25? Ela gritou assim, ó... E saiu voando desesperada! Tô com medo de ficar no bosque depois disso! Pô, 35! Vamos trocar de posto aí! 25! Fica tranquilo, cara! Fica com medo não! Tenho certeza que ela não volta mais pro bosque! E como é que você sabe disso, 35? Claramente, ela se assustou com a sua cara feia e saiu voando desesperada de medo. Ia lá! Como pode? Vooom!